Geraldo Oliveira, artista aqui da Nacional Nossa Terra, que vem alegrando as noites, marcelense, e também ele tem uns problemas de deficiência visual e vem passando por problemas em relação à saúde que nos vem fornecendo os medicamentos. Geraldo, qual o medicamento que está faltando para você? Olha, na verdade eu preciso utilizar alguns colírios, esses colírios não são tão em conta e a gente sente uma dificuldade para conseguir pelo estado. Infelizmente, quando a gente procura, a gente nunca consegue, não só a medicação, como também o acompanhamento médico para a gente conseguir o maior trabalho depois do acessório do cora. Tudo fica mais complicado e a gente tem que estar sempre buscando esses medicamentos com recursos próprios. às vezes até sem ter condições, a gente está buscando esse medicamento e a gente vem reivindicar aí alguém da saúde pública que possa resolver esse problema sem que a gente venha ter nenhum tipo de problema, porque a gente vai na justiça, procura um meio, não consegue, se vai na secretaria também não consegue, então a gente fica sem saber por onde correr, sem saber por onde ir e é complicado. Mas vamos continuar lutando e acredito que com luta, com perseverança a gente vai vencer esse objetivo aí. Você já chegou a receber esse medicamento alguma vez no estado? Não, ainda não. Nunca recebeu? Nunca recebeu. Há quanto tempo você abriu o processo dentro da Secretaria do Estado da Saúde para receber esse medicamento? Eu venho correndo atrás dessa medicação desde o ano passado, desde novembro do ano passado. O que eles dizem quando você viu a entrada e procurou? Não foi resolvido nada ainda, tem que ter paciência, esperar, processo eletrônico, é sempre isso. Qual é a sua deficiência? Eu tenho um atrofia do nervóxico, tenho 5% só no olho esquerdo, o olho direito é totalmente perdido a visão e conforme esses medicamentos os olhos queimam, doem direto e é complicado, mas é isso aí. Qual é a mensagem que você tem para dizer ao governo do estado referente a essa situação que você está passando? Olha, eu creio que o governo do estado, realmente, o governador próprio, ele não sabe a maioria das irregularidades que tem dentro do setor de medicamentos do SUS. Então, por não acreditar que ele não tenha conhecimento, é que eu acredito que se ele ouvir, ou se ele ver essa filmagem, ele procurar saber direitinho, ele vai ver a irregularidade que tem dentro do próprio sistema único de saúde alagoano, que é o SUS, então ele vai ver o que pode fazer pelas pessoas, não só eu, mas como outras pessoas que também estão necessitando e estão voltando para trás, porque não está tendo recurso, não está tendo como conseguir a medicação. Qual é o nome dos medicamentos? Hoje eu uso dois colisóis, o Anastésico e o Lumigam. Qual é o nome deles? Anastésico e o Lumigam. Ok, então muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, eu acredito que daqui para frente muita coisa vai mudar. Vamos trabalhar para isso. Amém.